Bom demais! Oferecimento Finesse, transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. Iuf, a moda com atitude. Mimos Day, lembranças personalizadas e presentes especiais. Eu moro todos os dias esperando por você. Amor, não se preocupe. Eu te amei por um milhão e mais. E eu só acredito que eu te encontrará. O tempo te trouxe mais para mim. Eu te amei. Por um milhão e mais. Eu te amei. Por um milhão e mais. Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Bom Demais, que hoje está feito com muito amor e carinho, especialmente para você que nos assiste. Olha, gente, hoje o nosso sábado começa em grande estilo. Olha só como é que eu estou. Olha, tudo trabalhado no coque, no brilho, né? Olhando assim, até parece que eu estou indo para uma festa. Mas é isso mesmo. Hoje, durante uma hora, nós vamos abordar o mundo das festas. Vamos falar sobre organização, decoração, lembrancinhas, roupas e, claro, muita música boa. E é por isso que eu estou aqui com eles hoje, com os meninos talentosíssimos. Estou recebendo aqui nosso estúdio, Flávio Mora e Banda. Meninos, prazerzão estar com vocês aqui hoje. Suyane, muito obrigado pelo convite, a toda a produção, toda a família Antena 10. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui no seu programa, esse programa novo que veio enriquecer a nossa TV brasileira, a nossa TV piauiense. Ai, que show. Obrigada, gente. Que se sente muito feliz com a presença de vocês. Até porque os meninos, há quatro anos, vêm emocionando o coração de muita gente, né, minha gente? Fala aí pra gente. É um trabalho muito especial, muito primoroso, nossa. Trabalhar com dias inesquecíveis, dias únicos pra muitas pessoas, sobretudo como o casamento, por exemplo, que é o nosso principal meio de trabalho. Então, pra gente é muito gratificante, é uma honra muito grande poder levar a música, que é a base de qualquer evento, de qualquer festa, não é? Verdade. Então, depois quero conversar um pouco mais com vocês sobre a banda, sobre o projeto, as novidades, né? Com certeza. A gente quer ficar te ouvindo aqui hoje durante uma hora, pode ser? Vai ser um prazer. Bom, e olha, uma das festas mais planejadas e mais esperadas por todos é uma festa de casamento, não é verdade? Então, o Bom Demais foi acompanhar um casamento lindíssimo organizado pelo Finesse Buffet. E agora você vai acompanhar com a gente todos os detalhes dessa festa. E agora você vai acompanhar um casamento lindíssimo organizado pelo Finesse Buffet. Hoje é o dia... é um dia muito especial, assim, que foi construído. Por anos, né? Tanto de relacionamento quanto a própria festa em si. Então, é uma alegria muito grande a gente poder reunir todos os amigos, familiares, nesse momento, pra poder compartilhar um pouco do nosso amor com todos eles e festejar. Hoje o dia é pra festejar. É uma confraternização, assim, vamos celebrar o nosso amor com todos os convidados, todas as pessoas que são queridas pela gente, certamente estão presentes hoje e vamos comemorar. O Bom Demais foi convidado pra uma festa de casamento. E o convite veio do melhor buffet da cidade, o Finesse, que se preocupa com cada detalhe, transformando assim sonhos em realidade. Vamos conferir? Boa noite. Gente do céu, que lindo que tá tudo isso aqui. Olha só, olha, gente, aqui algumas fotos do casal. Olha que linda decoração. Gente, não é por nada não, viu, mas o Finesse arrasa e arrasa muito. Olha aqui, que amar seja a regra número um, que o amor seja sincero, que os abraços sejam apertados. Tudo muito lindo, muito bem, caprichado, realmente adorei. Vamos entrar pra ver como é que tá aqui dentro? Vem aqui. As lembrancinhas do noivo, da noiva. Olha, gente, a Sara e Léo, olha. Olha que bonitinho, né? Gente, muito bonito. Vamos entrar, vamos invadir aqui. Vou atrás dos noivos, da Rose, proprietária aqui do espaço, do Finesse. Vamos conversar com essa galera pra saber como é que tudo isso foi armado, né? Pra que ficasse assim, tão bonito. Tô babando aqui na decoração. Olha só, gente. Agora para tudo e olha só o bolo da Sara. Gente, passada, muito bonito, hein? Tudo bem caprichado, realmente. Bem bacana. Agora vamos esperar, né, o momento principal, que é a chegada dos noivos. Agora, gente, uma pessoa que estava bem ansiosa pela data de hoje, tá aqui do meu lado, a dona Nildes, que é a mãe da noiva. Quero saber, dona Nildes, e aí, a data de hoje, parabéns pelo casamento da filha, desde já. Obrigada. Estou muito emocionada, muito feliz também, porque o Leonardo é um menino muito bom e eu espero em Deus que realmente eles se realizem, né, enquanto casal, enquanto família. Eu só quero, hoje, agradecer e aqui comemorar com meus amigos, que nós estamos aqui todos juntos. Isso é muito bom. A Sara, assim, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, muito tempo mesmo, desde pequena, eu acho. E a gente tem uma afinidade muito grande, então, a gente já acompanha ela desde formatura, 15 anos, outras coisas. Então, quando ela foi casar, claro, a primeira coisa que a gente falou é resolver o casamento da Sara, né? Então, assim, é uma menina muito caprichosa, muito organizada, tudo dela nos mínimos detalhes. Então, a gente passou um ano praticamente juntas resolvendo esse casamento. Ela é muito aperreada, porque a profissão dela exige que ela não tenha, assim, não tenha muito tempo, né? Mas, mesmo assim, eu acho que saiu tudo do jeito que ela sonhou, dos mínimos detalhes. Tudo lindo, assim, é uma satisfação poder contar com pessoas boas, né, que oferecem, podem oferecer pra gente uma festa tão linda, assim, do jeito que a gente pensou, planejou, sonhou. Então, a gente só tem a agradecer a todo mundo que participou da construção desse dia. E o Finesse, mais uma vez, realizando um sonho, né? Rose, como é pra você estar realizando tantos sonhos, assim, seja em aniversários ou em uma festa de casamento, como essa que a gente tá hoje? Ah, é maravilhoso. É, acho que, assim, é a alegria da gente. É o que faz a gente trabalhar bem, é saber que a gente tá realizando sonhos. Porque é muito bom trabalhar com alegria, com coisas boas. E, assim, a gente consegue proporcionar isso pra tanta gente. E é tão bom. A gente tá num lugar desse, os noivos felizes, a família feliz, ouvindo o Vavá Ribeiro. Eu já sou, praticamente, cliente da casa, né? Eu sempre canto aqui no Finesse Me Fez. A Rose é minha amiga há muito tempo, ela sempre me indica pros casais. E é muito bom, esse espaço é super agradável, familiar. No final, isso aqui pega fogo de uma forma, gente. Vocês não têm noção. Muito bacana. Então, assim, é maravilhoso. Eu me sinto realizada. Então, o que eu acho mais bacana é que sempre, quando tem festa, aquilo, sempre tá por aqui, acompanhando tudo de pertinho, comandando com muita competência da equipe profissionalizada aqui do Finesse, né? Ah, sim. O Finesse é minha vida. A gente vive isso aqui, o dia a dia, com muito amor. Então, assim, todas as festas, a gente tem que estar aqui. A gente tem que estar participando e concluindo o nosso trabalho bem feito. Então, olha, parabéns mais uma vez. É bom demais. Baste palmas, porque tá tudo muito lindo. Fiquei impressionada. Tudo muito bem organizado, desde a entrada, até aqui nos comes e bebes. Em tudo, realmente, parabéns mais uma vez. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Agora sabe o que não pode faltar numa festa? A lembrancinha. Pois é, aquele mimo que você dá de presente aos convidados como uma forma, né, de lembrança pra registrar aquele momento. E por conta disso, estou recebendo aqui no nosso estúdio a Neidimar Chaves, proprietária da Mimos D, que vai mostrar pra gente alguns modelos bem especiais. E logo depois, vai nos ensinar a fazer algo bem legal, não é isso, Neidimar? Muito boa tarde, prazer. Bem-vindo ao Bom Demais. Boa tarde, Suyane. É um prazer estar aqui hoje, nesse sábado lindo, maravilhoso, com você. Opa, que beleza. Agora, Neidimar, o que que tá mais no auge, no momento, como lembrancinha? As necessaires são as campeãs, né? Elas sempre têm boa saída pra qualquer tipo de evento, casamento, batizado, aniversário. Elas são uma boa pedida, porque é uma lembrancinha útil, acaba sendo um presente também. Então, o seu convidado acaba se sentindo presenteado e levando um pouquinho da festa pra casa. É uma forma, inclusive, de eternizar o momento, né? Com certeza, com certeza. O ramo de lembrança que eu trabalho, como são bolsas, necessaires, coisinhas mais úteis, as pessoas acabam usando e muita gente leva na bolsa e a todo momento estão recordando de um momento bom, né? Como é bom. Agora, eu sei que você trouxe uma peça decorativa que tá sendo bastante usada por aí pelas festas. Nós vamos ensinar o pessoal de casa a fazer, né? É bem fácil mesmo? Facílimo. Eu fiz a festa da minha filha agora e eu fiz a decoração toda com esses pompons e os convidados adoraram, né? Vamos... Todo mundo adorou. Eu trouxe branco, mas a gente pode fazer colorido. Vai depender da ocasião. Pronto. Então, que ótimo. Então, quando a gente se organiza aqui pra mostrar pra vocês de casa como fazer essa peça decorativa, e, claro, também tá te mostrando outros modelos de lembrancinhas que a Mimos lhe oferece. Vamos de mais música aqui no Bom Demais, porque, olha, ouvir ele cantando e esses meninos tocando é bom demais. Flávio, um pouquinho mais pra gente. Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Muito bom ouvir aqui Flávio Moura e Banda. Hoje, nossa atração agitando aqui a pista do Bom Demais, nesse programa especial sobre festa. Bom, como prometido, estou aqui com a Neide Mar. A Neide Mar vai nos ensinar a confeccionar uma peça decorativa, uma peça que vem sendo bastante utilizada nas festas do momento, né? E, Neide Mar, fala pra gente que peça é essa? É um pompom feito de papel de seda. Quando você chega na festa e vê esses pompons, nem imagina de que ele é feito. Mas ele dá um efeito tão bonito. Eu já vi festa de 15 anos, eu fiz no da minha filha que é de criança. Então, pra vários tipos de festa, ele fica lindo pra decorar. Certo, e eles são usados onde, Neide Mar? Tipo onde? Pendurados? Penduradinhos, próximo do bolo, se a ocasião é aniversário, né? Dá pra fazer também, quando feito ele em tamanho menor, vai feito uma guirlanda pra decorar. Isso aí fica muito a critério da imaginação de quem vai fazer, né? Ai, que ótimo, bem bonito. Olha, gente, dá pra você, de repente, fazer em outras cores, né? Botar no teto. Fica realmente show de bola. Antes da gente ensinar, deixa eu mostrar o pessoal de casa. O que mais você trouxe pra mostrar pra gente? Esse aqui é o tipo de trabalho que a gente faz lá na loja, né? A gente trabalha com o necessário de vários modelos. Esse aqui é muito utilizado. As noivas adoram, né? Porque ele é maior, pra dar pras madrinhas, é bem interessante. Mas a gente faz de aniversário também, pra qualquer tipo de evento. Se a festa é especial, existe uma lembrança especial, a gente pode contar com a gente. Dá pra personalizar, né? Então vamos lá, o que a gente vai precisar pra fazer um pompom desse? A gente precisa de 10 folhas de papel de seda, fita ou barbante e uma tesoura. Só isso. Só isso, né? Então vamos lá, vamos pro passo a passo te ajudar aqui com o microfone. Vamos lá, primeiro. Aqui a gente tem 10 folhas de papel de seda. Estão juntinhas, tem que ser desse jeito, tem que ficar assim mesmo, elas têm que ficar juntas. Esse aqui eu fiz menor, eu cortei um pouco a lateral pra que ele ficasse um pompom menor. Então o tamanho você vai definir aqui, nesse momento. Você pode cortar e definir o tamanho do pompom. No caso daquele, eu fiz uma folha inteira, tá? Certo. Esse aqui eu cortei, ele vai ficar menor um pouco. Certo. E é muito simples de fazer, gente. Tá aqui de 8 a 10 folhas de papel de seda, tudo juntinho. Ok. Quem já brincou de fazer leque quando era criança? Ah, todo mundo já brincou, né? Olha que delícia. Pois é, é uma brincadeira mesmo. Dá até pra chamar as crianças pra ajudar. Então é só dobrar. Vai dobrando. Tipo como um leque, né? Fazendo um lequezinho mesmo. E esse leque vai até o final. Chegando a esse ponto aqui, a gente dobra no meio. Você amarrou com a fita, né? Antes de amarrar a fita, eu dobro no meio pra saber qual é o centro dele. Ok. Entendeu? Marquei o centro, amarrei uma fita. É importante que deixe a perninha bem grande, porque como o pompom é grande, depois a gente tem que achar essa... Ela vai ficar perdida ali no meio das pétalas, digamos assim. Entendi. Tá nesse ponto aqui, já amarrei, já dobrei. Aí vem a parte final. Essa exige bastante cuidado, mas é bem simples. Até porque o papel é fininho, né? Então, a gente, o cuidado é só isso, pra não rasgar o papel. Mas é só puxar. Só isso. Vai puxando. Vai puxando. E arrumando já, né? Pra não ficar... Pra ficar bonitinho. Quando a Neideba termina, aqui nossa peça decorativa. Vou pedir mais música pros meninos Flávio Moura e banda aqui no Bom Demais. Os nossos lábios, todas as palavras, nada dizem. Aos nossos olhos, tudo que já vimos foi vertigem. E é tudo tão real. Mas nada normal. Já terminamos nossa peça. Olha que bacana. A gente vai puxando, puxando ali. Depois, nem imagina que vai ficar desse jeito. Olha que bonito. E aí? Gostaram? Tá aí, eu amei, viu? Fica a dica pra você que tá preparando uma festa e de repente tá usando pra deixar ainda mais bonita. Neideba, muito obrigada pela participação. A gente adora Mimos Day, que você continue crescendo e desempenhando esse trabalho maravilhoso que você faz por lá. Obrigada mais uma vez. E quando precisarem, podem contar com a gente. Gente, se você vai precisar de uma lembrancinha especial, procure a Mimos Day que a gente tá lá pra fazer isso. Pronto. E receber você, claro, sempre com muito estilo. E eu vou pro rápido intervalo comercial ao som de Flávio Moura e banda. A gente volta com mais festa aqui no Bons Demais. Eu te espero. Bairro. 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 Nos nossos lábios todas as palavras nada dizem. E aí, presta atenção que agora eu tenho uma super dica pra você. Tá precisando comprar material escolar, artigos para escritório. De quebra, ainda levar aquele presente pra pessoa querida? Então, olha, isso tudo você vai encontrar em um só lugar. É isso mesmo. Só mesmo aqui na papelaria do estudante você encontra produtos para escritório, material escolar, artigos para festa e ainda tem gráfica rápida. É, tá bom, hein? Então, corre pra cá. Vem aproveitar os descontos especiais que sua papelaria do estudante tem. Uma loja ampla, confortável, é comodidade, que é isso que a gente precisa. Isso, esse mundo de hoje é muito corrido, né? Todo mundo quer comodidade. E aqui você com certeza consegue economizar tempo e dinheiro, hein? É, porque também, além disso, tudo tem descontos especiais, não é isso? É, a gente procura trabalhar com preço justo. Eu costumo dizer isso. O nosso preço, a gente briga muito com o fornecedor para conseguir um preço muito justo para a nossa população. Tá aí, então, uma opção para você fazer compras aí diversificadas com muitas opções, realmente, sem falar do atendimento e do conforto que a loja já oferece. Exatamente. É o nosso pessoal que é treinado para atender o cliente de acordo com o que ele merece. E mais informações também tem na internet. É, sim. A gente vê no nosso site, no nosso Facebook, papelariadestudante.com, né? E você também pode ver a nossa fanpage, né? No Facebook, barra papelariadestudante. Atendimento diferenciado, só mesmo aqui na papelaria do estudante, que está em quatro endereços. Duas lojas do Dirceu, uma no Parque Piauí, outra loja do Centro e outra nova loja na Avenida Homero Castelo Branco. Papelaria do Estudante, cada vez mais perto de você. Você está assistindo Bom Demais. Mimos Day, lembranças personalizadas e presentes especiais.